Todos nós que estamos aqui, a partir de hoje, cada vez a nossa intenção vai ser nutrir esse relacionamento com coisas melhores, coisas boas, com energias positivas e sempre torcendo para que cada dia seja o melhor impossível, que cada dia seja o primeiro dia que você conheceu ela e conquistou o coração dela. Que cada dia seja o primeiro dia que você deu um beijo nele e você sentiu que estava apaixonada por ele. Os dois estão aqui com o mesmo sentimento, que é cada dia ficar mais próximo do outro. Cada dia se tornar mais uma pessoa só. Vocês vão iniciar hoje uma família na vida de vocês. Amém. 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 Amém.